O queijo para mim, sábado ouro E o queijo para quem se está Então eu vou ter você com a pernada de uma mesa E a pérdida de bairro E a pérdida de Luftrafa E a pérdida de uma pérdida de luz Que você conhece Que você conhece Vá-la 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.